A gente sabe que a defesa de Jair Bolsonaro protestou ontem por não conseguir acessar na íntegra a delação de Mauro Cid contra o ex-chefe. Essa era uma das justificativas para que o ex-presidente permanecesse em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Quem nos acompanha sabe que ele fez esse pedido que foi negado por Alexandre de Moraes, portanto ele foi ao depoimento ontem, acabou decidindo não falar. Mas a gente tem essa justificativa da defesa dele. A gente tem até um vídeo, ministro, que eu vou pedir para a gente passar novamente, do advogado Paulo Cunha Bueno, falando ontem, logo depois, do depoimento de Bolsonaro. Vamos ouvir e depois a gente conversa. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. Ministro, o que diz a justiça em relação a essa fala do advogado de Bolsonaro? A justiça diz que ele deveria ter acesso na íntegra, como ele comenta, à adelação de Mauro Cid? Olha, quando as provas são sensíveis e, vamos dizer, a produção dessa prova ainda está em andamento, é comum não se dar acesso à defesa. Por quê? Porque, no momento em que a defesa toma conhecimento daquilo que está ainda em construção, não está definitivamente construído, isso pode gerar uma relação dialógica entre uma prova não concluída e a defesa e atrapalhar a coleta ou a terminação da coleta das provas. Então, por exemplo, se existe um procedimento de escuta telefônica em andamento, é evidente que a defesa, vamos dizer, de um correu, não tem o direito a acessar essa prova, porque ele poderá frustrar a sua utilização. Então, isso é muito comum. Mas é evidente que as perguntas que a Polícia Federal tinha a fazer a Bolsonaro, certamente estariam muito além daquilo que o Coronel Cid falou para a polícia, e, com certeza, tinha perguntas que ele poderia responder independentemente do conhecimento dessas provas sensíveis. Por outro lado, eu vejo uma estratégia diferenciada dessa defesa, no sentido de que é muito mais para esperar saber o que os outros falaram, que aí ele, tendo acesso aos depoimentos dos outros que já falaram, ele possa construir a sua narrativa. Agora, isso vai depender se o ministro Alexandre de Moraes vai franquear ou não as declarações dos outros acusados e as outras testemunhas para ele, antes dele vir a prestar novo depoimento. Eu acredito que não, até porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu o contato entre os acusados e entre testemunhas potenciais e o presidente Bolsonaro. Portanto, ele está realmente numa, vamos dizer, num dilema. Ou ele fala e ele não sabe o que os outros falaram a respeito dele ainda, mas ele certamente tem o que falar a respeito desse assunto. Ou ele cala e aí ele, de certa forma, se fragiliza também, porque é uma oportunidade que se dá a ele de contar a versão dele. De contar a versão dele e a narrativa dele. É um momento delicado. Eu não sei, ou isso como, dizendo como advogado criminalista, eu não sei se o momento seria certo de ouvir Bolsonaro agora, já que a prova contra ele, ou potencialmente contra ele, ainda está inconclusa. E por isso não pode se lhe dar acesso a essa prova. Talvez se devesse ouvir Bolsonaro depois dessa conclusão. Mas aí é uma questão de estratégia de investigação. Perfeito. Ministro Eugênio César Calejão aqui. Prazer falar com o senhor novamente. Ministro, a gente tem para daqui a dois dias, portanto, domingo, essa convocação de um ato na Avenida Paulista, no qual, a despeito de insistir para que os seus seguidores não levem faixas ou não façam nenhum tipo de manifestação mais incisiva contra os poderes constituídos, o Jair Bolsonaro está convocando as pessoas para repetir o que ele já fez em outras ocasiões, como essas que vocês estão vendo na tela aí. Essas imagens são do dia 7 de setembro de 2021, quando ele incitou a nação, quando ele incitou os seus seguidores contra o STF, dizendo que ele, enquanto presidente da República, não mais acataria as resoluções do Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, a última instância do nosso ordenamento jurídico. Isso é um golpe, ele está sendo julgado por isso, ele cometeu um crime nessa ocasião. Como é que o senhor avalia a possibilidade dele incorrer novamente, dele reincindir nesse crime que ele já cometeu, no domingo agora, e caso isso aconteça, existe a chance dele ser preso preventivamente, dele ser indiciado no momento e ser preso no domingo ou na segunda-feira, como é que o senhor avalia todo esse cenário do que deve acontecer no domingo, por favor? Olha, me parece que seria, e isso no fundo ele quer provocar, seria fragilizar a reputação de nossa democracia, por simplesmente proibir-lhe de fazer esse ato público. Então ele realmente tentou encostar as instituições contra a parede, com esse ato público. E se esse ato for proibido, eles vão dizer, ah, tá vendo? Eles têm medo de quê? Eles têm medo de que a gente fale? Têm medo da nossa organização? E ele vai instrumentalizar, vamos dizer, essa proibição para se vitimizar. Então, a saída melhor, politicamente, é deixá-lo fazer esse ato público. Até porque, em princípio, ele está dizendo que não é para atacar ninguém, não é para trazer faixas. Agora, todo mundo vai estar de olho naquilo que ele vai dizer. Se ele incitar contra o poder judiciário, se ele quiser novamente acusar que a justiça está sendo partidária, está sendo parcial e que ele é uma grande vítima de um complô da justiça contra a democracia, e, com isso, incitar contra as instituições públicas, ele estará, realmente, demonstrando que o seu status libertatis é um risco à ordem pública. E aí, sim, poderá ser decretada a prisão preventiva dele pelo artigo 312. Note-se que o ministro Alexandre de Moraes já chegou perto disso. Porque, ao recolher o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, na verdade, fez uso do artigo 319 do Código de Processo Penal. E os fundamentos, ou seja, as hipóteses de aplicação do artigo 319, são as mesmas do artigo 312, que trata dos pressupostos da prisão preventiva, que são quais? Risco à ordem pública, risco de atrapalhar a instrução criminal, e risco de se evadir da sede da jurisdição. Então, esses três, são as três causas que permitem a prisão preventiva. E são essas também que permitem medidas outras que não a prisão preventiva. Quais são as medidas outras neste caso? Recolher o passaporte. Então, ele já está na mira. Ele já está na mira, porque para recolher o passaporte, ele já deve ser um risco à ordem pública, e já deve ter o risco de se evadir da sede da jurisdição. Portanto, se ele agora começar a atacar o poder judiciário, ele realmente estará aperfeiçoando a hipótese do artigo 312, de risco à ordem pública, que significa continuar ou voltar a delinquir, e aí sim ele poderá ser preso. Bom dia, ministro. Eu queria te perguntar sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes no STF. A gente sabe que o bolsonarismo transformou o ministro Alexandre no principal adversário político desse núcleo bolsonarista. Mas tem muitos advogados, juristas, progressistas, que fazem críticas à atuação do ministro. Por exemplo, no inquérito da agressão no aeroporto de Roma. E também ontem, teve vários advogados criticando também não ceder essa investigação por completo para a defesa do Bolsonaro. Agora, parece que o Bolsonaro vai tentar esticar a corda, como o senhor mesmo falou. Vai para a manifestação domingo, pode incitar novamente as pessoas contra o Alexandre, e provavelmente pode ser até o seu pedido de prisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do Alexandre de Moraes, e como é que o ministro se tornou esse nêmesis do bolsonarismo. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele só está realmente à frente dessa investigação porque o Ministério Público se omitiu. Não é possível, isso aqui foi lá atrás, naqueles atos, nos atos contra a democracia, não é porque o então Procurador-Geral da República simplesmente resolveu cruzar os braços. Muito ávido de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele não queria desagradar o presidente, então presidente Jair Bolsonaro. O fato é que na ausência, ou na omissão do Ministério Público em acusar, que é uma obrigação do Ministério Público, note-se que a ação penal, a persecução penal, ela é indisponível, o Ministério Público não tem a opção de acusar ou não acusar, ele é obrigado a acusar. E nessa omissão, o Supremo Tribunal Federal ficou a descoberto, ele simplesmente não tinha nem sequer como defender a sua jurisdição. Então, eu vejo que essa atuação excepcional do ministro Alexandre de Moraes é como se fosse uma legítima defesa institucional. Ele não tinha outra saída. Na época, o presidente do tribunal era o ministro Dias Toffoli, que se utilizou do regimento interno para justificar uma investigação com um ministro à frente dela. E o ministro Alexandre de Moraes, ele se ouve de uma forma extremamente eficaz, eficiente nisso. Eu acredito que, num período de normalidade, os impulsos investigatórios voltarão ao Ministério Público. É uma questão de, vamos dizer, o novo Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonê, começar realmente a tomar, vamos dizer, a tomar pé daquilo que está em jogo e ele assumir o protagonismo dessa investigação, que não é normal que isso continue sendo feito com o ministro. Mas, no momento, uma ruptura dessa investigação, e vamos dizer assim, uma pausa para o doutor Paulo Gustavo Gonê se assenhoriar da prova, poderá ser muito, muito prejudicial para o andamento dessa investigação, que não pode ter solução de continuidade. Então, o ministro Alexandre está continuando, até chegar o momento próprio, dele passar o bastão para o Ministério Público. Agora, eu volto a dizer, o fato dele não ter dado acesso às provas que a defesa de Jair Bolsonaro exige, é porque essas provas ainda não estão conclusas. Portanto, ainda não se terminou de conferir se tudo o que o Coronel Cid falou, primeiro, se é realmente tudo, se ele não omitiu nada, e se aquilo tem consistência com outros meios de prova. No momento que essa prova estiver completa, é evidente que a defesa terá acesso a essas provas. mas deve haver já suficientes questionamentos à disposição da defesa para que ela possa falar neste momento. E seria o momento de Jair Bolsonaro afastar qualquer dúvida sobre sua conduta. Se ele não quer fazê-lo, ele continuará politicamente na Berlinda.